Recentemente chegaram algumas novas funções para o Google Fotos e agora você consegue editar vídeos a partir do aplicativo. Então fica ligado em mais um vídeo e confira tudo sobre essa novidade. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente o aplicativo Google Fotos recebeu uma atualização e nela o app recebeu algumas funções avançadas de edição de vídeo. Então tem várias ferramentas bem interessantes e que vale super a pena você dar uma conferida para poder fazer uma edição rápida ali num vídeo que você tem no celular. Todas as funções que eu vou mostrar nesse vídeo são gratuitas e já estão disponíveis para você usar no teu dispositivo. Então sem mais enrolação, vou mostrar para vocês todo o passo a passo completo de como editar vídeos através do Google Fotos. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, já estou aqui no meu Google Fotos. Aqui eu vou abrir um vídeo, tá? Para fazer isso eu vou clicar aqui em pesquisar e aqui em categorias eu vou selecionar vídeos. Aí ele mostra para mim todos os vídeos que eu tenho aqui na minha conta do Google Fotos, tá? Vou selecionar aqui um vídeo. Cliquei em cima do vídeo, a gente tem aquela interface já padrão de reprodução aqui do Google Fotos. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Mas agora se você clicar aqui em editar, aí você aguarda, né? Se o vídeo não estiver no seu celular ele vai fazer o download. E depois disso você já tem aqui a parte de edição do vídeo. Olha só que bacana pessoal. Então eu vou mostrar para vocês aqui todas as ferramentas gratuitas para você poder editar um vídeo pelo Google Fotos. Vamos lá? Primeira coisa que você pode fazer aqui é cortar uma parte do vídeo. Então eu posso selecionar aqui na agulha qual parte eu quero do meu vídeo. Se eu quiser inclusive eu posso exportar já essa parte que eu selecionei aqui. É só clicar em exportar e ele vai salvar apenas essa parte aqui do vídeo. Aqui você também pode clicar no iconezinho aqui do alto-falante e ele vai tirar o som desse vídeo. Se você fazer isso. Então se você quiser tirar o som que está no fundo do vídeo, é só você clicar nessa opção. Se você clicar nessa outra opção aqui do lado, ele vai estabilizar o vídeo. Então se o vídeo estiver tremido, ele faz uma correção de estabilização e deixa o vídeo mais estável. Vou colocar aqui para reproduzir. Você pode ver que no caso eu fiz uma correção bem interessante. Depois aqui a gente tem a parte de cortar. Aí você clica em cima. E aqui basicamente você pode cortar uma parte do vídeo. Olha só. Então se você não quiser, por exemplo, utilizar uma parte ali, você pode cortar. É o que eu vou fazer, tá? Vou selecionar aqui, ó. Então basicamente você seleciona a parte do vídeo que você quer utilizar aqui. Se o vídeo estiver, por exemplo, de cabeça para baixo ou estiver meio torto, você pode aqui, ó, rotacionar o vídeo ou fazer pequenas inclinações aqui, ó. Outra coisa legal é que você pode também selecionar a resolução do vídeo. É só clicar nessa opção aqui e ele já dá algumas resoluções para você. Então tem a original, tem quadrado, tem 16x9, 4x3 e 3x2. Depois nós temos aqui a parte dos ajustes. Clicou? Aqui basicamente você vai corrigir a cor do teu vídeo. Então você pode corrigir o brilho. É só clicar. E aqui então embaixo, ó, você pode aumentar ou diminuir um pouco o brilho do teu vídeo. Aqui para mim está bom. Depois eu tenho aqui, ó, contraste. Então eu posso também controlar o nível de contraste do vídeo. Depois aqui, ó, temos realces. Tá? Então você vai controlando a cor aí do teu vídeo. Temos aqui sombras também, ó. Saturação. Pode controlar também o nível de saturação aqui do teu vídeo. Calor, tonalidade, tom de pele e até mesmo o tom de azul. Então tem bastante coisa. E aqui por fim, você também pode colocar uma vinheta no vídeo, tá? Pode escurecer aí um pouco o teu vídeo. Só você clicar aqui, ó. E olha só que legal. Você pode colocar esse efeito para escurecer parte do teu vídeo. Fica bem bacana. Eu vou utilizar. Depois que você fez as edições, configurou tudo, só clicar aqui embaixo concluído. Se você quiser, você também tem aqui a parte de filtros, tá? Que é uma coisa um pouco mais pronta. Então se você não quiser controlar ali item por item, é só você vir aqui direto no filtro. E aqui você pode aplicar um filtro aqui na tua gravação. E fica bem legal. Tem vários filtros bem interessantes aqui. Tudo de graça. Só clicar e fazer a alteração. Depois por fim, você tem aqui a aba mais. Onde você pode aqui também fazer uma marcação no teu vídeo, caso você queira, tá? Então se tem alguma coisa para você marcar aí no vídeo. Você tem aqui a opção da caneta. Aí você seleciona a cor aqui que você quer utilizar. Vou colocar aqui, por exemplo, o branco. E aí você faz uma marcação aqui em uma determinada parte aqui do teu vídeo, tá? Olha aí que legal. Depois que você fez todas as edições, basicamente essas são as ferramentas que você tem. Tem bastante coisa para você poder utilizar. Aí você pode então salvar uma cópia desse teu vídeo. É só você clicar aqui em salvar cópia. E ele vai manter o original e vai salvar esse novo vídeo para você. E olha só então o vídeo depois de pronto e editado aqui no Google Fotos. O que você achou? Conta aqui para a gente nos comentários. Então aqui já está o vídeo pronto, né? Ele mostra aqui do lado do vídeo original. E eu tenho uma dica extra para deixar o vídeo mais completo para vocês. Ainda é possível se você quiser colocar uma música nesse vídeo. Só que para isso, é uma outra função que a gente vai utilizar. Então aqui no Google Fotos, ao invés de clicar em pesquisar, você vai clicar na opção biblioteca. Depois você vai clicar aqui em cima em gerenciamento. Então aqui em criar novo, você vai clicar na opção filme. E após isso, vai clicar para criar um novo filme. Agora você vai buscar pelo vídeo que nós editamos. Já encontrei aqui o vídeo, você pode ver aí. Então você vai clicar em cima dele aqui para marcar. E aí você vai clicar lá em cima em criar. Beleza, depois disso você chega nessa interface. Aqui é super simples. Primeira coisa que você vai fazer é selecionar todo o vídeo, né? Para não fazer recorte. Então você vai aqui na agulha aqui e seleciona todo o vídeo. Tá ok. Agora você vai clicar aqui em cima do iconezinho de música. Aí ele dá três opções para você. É só você clicar em minhas músicas e ele lista a tua biblioteca de músicas aí. Tá certo? Vou selecionar uma música então. Depois disso eu clico aqui em cima para poder aplicar. Por questão de direitos autorais, eu não posso estar mostrando para vocês. Mas esse clipe agora já está com música. É só isso que você precisa fazer. Muito simples, muito fácil. Muito fácil. Agora é só você clicar aqui em cima e salvar. Clicou, agora é só você aguardar aí toda a edição e conclusão do vídeo. Depois que finalizar, o vídeo já estará pronto para você poder reproduzir com a música quando você quiser. Agora você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser. É só clicar aqui em compartilhar. E aí dá para você compartilhar, seja com alguém no WhatsApp, seja nos stories do Instagram, seja no Facebook, com quem você quiser. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui, como você sabe, tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for pedir demais, segue também a gente no Instagram. É só buscar por TT Tutors que você encontra o nosso perfil e pode seguir a gente por lá. Estou recomendando outros vídeos para vocês aí na tela, é só clicar e conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.